Florianópolis voltou a ter a segunda maior inflação do Brasil, ficando à frente até mesmo do índice nacional. Foi o que apontou um levantamento feito pela UDESC. O Arles Amaro vem chegando ao vivo com mais informações. Bom dia, Arles. Bom dia, Karina. Bom dia para quem está com a gente. Esse índice é calculado mensalmente pela UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina. Esse índice que mede o quanto os preços subiram aqui na capital é o ICV, o Índice de Custo de Vida. E Florianópolis voltou a ocupar a segunda posição nesse ranking, tinha caído para a terceira posição no mês de maio. Em junho, alguns preços ajudaram a elevar esse índice, então a capital está atrás apenas de Belo Horizonte. A gente tem esse ranking para compartilhar com você. Olha só, a capital aparece ali no segundo lugar com 5,14% o índice de inflação, ou seja, a média de preços que ficaram mais caros aqui. O índice de custo de vida, que subiu aí 5,14%. Em Belo Horizonte, esse índice ficou em 5,22%. Em Brasília, uma capital conhecida por ter o custo de vida caro, ficou atrás de Florianópolis, na terceira posição, com 5,05%. São Luís do Maranhão, com 5,02%. E Belém do Pará, com 4,81%. E a inflação nacional, 4,23%. Ou seja, ali a gente consegue comparar o quanto a capital ficou bem acima desse índice, dessa média nacional. Nas outras cidades, esse índice é calculado pelo IBGE, para formar o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. E aqui em Florianópolis, portanto, é medido pelo ICV. Mas como as bases de cálculos, a metodologia de cálculo é a mesma, então são índices comparáveis. Na arte seguinte, a gente acompanha o que ajudou a elevar esse índice de inflação aqui na capital. E os custos com moradia foram os que ajudaram a elevar esse índice no patamar que a gente encontrou nesse mês de junho. Aqui na capital, a tarifa de água e esgoto nos últimos 12 meses subiu 16,09%. Foi o que mais subiu, o que mais ajudou a elevar esse índice. Os alugueles residenciais na segunda posição, com 7,77%. A gente já tem acompanhado esse aumento expressivo nos últimos 12 meses. O transporte também aumentou 7,12%, ajudando a aumentar o índice de inflação, o índice de custo de vida aqui na capital. Depois vem a alimentação, com 5,89%, as despesas pessoais, com 5,68%, a educação, com 5,47% e a tarifa de energia elétrica, que ficou 3,61% mais caro. Então, trabalho feito pela ESAG, a fundação aqui da UDESC, Centro de Ciências Socioeconômicas e de Administração, que mede esse índice e ajuda a gente a saber quantas coisas estão subindo de preço, até para a gente comparar e também ficar de olho onde a gente pode economizar, porque, de fato, está ficando cada vez mais caro morar aqui na nossa capital. Volto com vocês aí no estúdio.